Saudações meu amigo, saudações minha amiga, tudo bem contigo? Eu sou Eduardo Favro e hoje teremos a terceira aula de Matemática 2 para Agronomia. Vamos lá? Vamos fazer esses limites? Então eu quero provar que esses limites abaixo não existem. Para provar que o limite não existe, eu tenho que calcular dois caminhos nos quais os limites não existem. Aqui eu falo o teorema. A proposição fala que se tem dois conjuntos tendo x e 0 como potulação, se f de x tem limites diferentes, então o limite não existe. Então vamos pegar dois limites, vamos pegar dois caminhos. Vou pegar o caminho x igual a 0. Se x for 0, vai ficar o que? Limite, quando y tende a 0, de 0 menos y², dividido por 0 mais y². Então fica o limite, quando y tende a 0, menos y² sobre y² é 1, opa, é menos 1, então o limite dá menos 1. Vou tentar agora outro caminho, vou pegar o caminho y igual a 0. Então vou continuar, vou pegar o caminho y igual a 0. Vou pegar o limite, agora é quando x tende a 0, de x² menos 0, sobre x² mais 0. Então fica o limite, então o limite dá menos 1, então o limite deu 1. Então eu achei dois limites, dois caminhos nos quais os limites dão diferentes. menos 1, é diferente de 1, então não existe limite quando x, y tende a 0, 0. E x² menos y² sobre x² mais y², pois encontramos dois caminhos nos quais os limites, são distintos, são distintos. Então não existe o limite de x² menos y² sobre x² mais y², quando x, y tende a 0, 0, pois encontramos dois caminhos nos quais os limites são distintos. Alguma dúvida? Eduardo, algumas pessoas mandam dúvidas no chat, não abrem o microfone. Mas também acho que não tem ninguém aqui, poderia explicar de novo. que é o Guilherme, 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 sei lá. Então, o que você não entendeu, você não entendeu, você entendeu a parte que se eu conseguir provar que existe dois caminhos que o limite não existe, então o limite não existe, quer dizer, dois caminhos nos quais os limites são distintos, então o limite não existe. é o limite? Se eu pegar o ponto 0,0 Então aqui é o ponto 0,0 Eu quero provar que o limite Quando x,y tende a 0,0 Não existe Então o que eu faço? Eu pego um caminho Quando x é igual a 0 Então Eu estou calculando o limite Sobre o eixo y Aqui é o x igual a 0 E depois eu pego O y igual a 0 Opa Aqui em verde seria o y igual a 0 Então eu estou tendendo para 0 Nesses Dois caminhos Aí eu vou calcular em cima deles E eu vejo que os limites são distintos É isso que eu fiz Primeiro eu fiz x igual a 0 Se x igual a 0 Esse x vira 0 Esse x fica 0 Fica menos y ao quadrado Sobre y ao quadrado Divido da menos 1 Então o limite de menos 1 é menos 1 Depois eu faço o y ser 0 Então o y é 0 Então o y é 0 aqui em cima E embaixo Ele também é 0 Então fica x ao quadrado Sobre x ao quadrado Que dá 1 Então o limite dá 1 Eu achei o caminho x igual a 0 Que o limite deu menos 1 E o caminho y igual a 0 Que o limite deu 1 1 é diferente de menos 1 Então eu tenho dois caminhos Nos quais os limites são distintos Portanto o limite não existe Melhorou? Conseguiram entender? Pedro, nem sempre Você vai fazer o caminho x igual a 0 E o y igual a 0 Esses são os mais básicos Vai ter exercícios mais elaborados Que serão necessários Tomar outros caminhos Vamos fazer outro exemplo Vamos fazer esse segundo Item b 2x sobre x ao quadrado Mais y ao quadrado Dentro da raiz Vamos fazer o seguinte Então, eu tenho 2x dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado, quando x e y tende a 0, 0. Se eu fizer x igual a 0, o que eu vou ter? Vou ter o limite quando y tende a 0, de 0 dividido por x ao quadrado mais 0 dentro da raiz. 0 sobre x dá o limite quando y tende a 0. Acho que eu escrevi. Deixa eu fazer aqui de novo. Então, fica 2 vezes 0 dividido por 0 mais y ao quadrado dentro da raiz. 0, y não é 0. Ele está tendendo a 0, mas não é 0. Então, o limite quando y tende a 0, de 0 sobre alguma coisa que não é 0 dá 0. Então, o meu limite deu 0. Agora, eu vou fazer o caminho y igual a 0. Vou ter o limite quando x tende a 0, de 2x dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado, que vai dar 0 dentro da raiz. Então, o limite quando x tende a 0. x ao quadrado dentro da raiz da módulo de x. 2x sobre módulo de x. Esse limite, eu vou ter que separar em dois. Vou calcular o limite quando x tende a 0 mais. Ou seja, quando x tende a 0 pela direita. E 2x sobre módulo de x. Se o x é positivo, o módulo de x é x. Então, fica 2x sobre x. Então, fica o limite quando x tende a 0 mais. De 2x sobre x, 2. Que vai dar 2. Do outro lado, o que eu vou ter? Eu vou ter o limite quando x tende a 0 pela esquerda. Ou quando x tende a 0 menos. De 2x sobre x. Se o x é menor do que 0, O módulo de x sai menos x. Então, fica 2x sobre menos x. Limite quando x tende a 0 menos. 2x sobre x dá menos 2. E o limite deu menos 2. Esses dois limites deu distintos. Então, o limite pelo caminho y igual a 0 não existe. Se eu achei um caminho no qual o limite não existe. Então, o limite de x, y. Quando x, y tende a 0, 0. De x ao quadrado sobre y ao quadrado. Também não existe. Certo, pessoal. Conseguiram acompanhar? Tá travando um pouco, Silvio. Eu acho. Não sei se é só pra mim. É, eu também não consegui escolher não. Aqui tá tranquilo. A imagem tá boa? Sim, está boa. Então, vamos fazer esse último. Que esse último caminho x igual a 0 e y igual a 0 não vai resolver. Eu vou ter que tomar outro caminho. Vamos lá. E aí E aí Então tem o item D Limite Quando x, y tende a 0, 0 De x, y Sobre x ao quadrado mais y ao quadrado Se eu fizer x igual a 0 Vai ficar o que? Limite Quando x, y tende a 0, 0 x é 0, 0 vezes y é 0 Dividido por O x é 0, fica 0 mais y ao quadrado 0, y sobre y ao quadrado é 0 Limite quando y tende a 0 Deixa eu trocar aqui também Aqui é limite Quando y tende a 0 De 0 Limite de 0 é 0 Se eu fizer y igual a 0 Vai ficar o limite Quando x tende a 0 x vezes 0 Dividido por x ao quadrado mais 0 Então fica o limite Quando x tende a 0 x vezes 0 Sobre x dá 0 Que vai dar 0 Então eu peguei o caminho x igual a 0 E y igual a 0 Ambos os limites deram 0 Eu posso concluir alguma coisa ou não? Eu não posso concluir Você tem dúvida no chat No chat, ok Por que eu coloquei o sinal no x tende a 0 Mais x tende a 0 menos Esse foi do exercício anterior, né? Eu vou terminar esse Aí depois eu volto e explico Então Continuamos Eu achei dois caminhos Que o limite dê 0 Então eu não posso concluir nada Eu vou tentar agora Um terceiro caminho Eu vou pegar y Igual a x Se y for igual a x Fica o limite Quando x tende a 0 Era x vezes y Então fica x vezes x Dividido por x ao quadrado Mais x ao quadrado Então fica o limite Quando x tende a 0 x ao quadrado Dividido por x ao quadrado Mais x ao quadrado É a mesma coisa que x ao quadrado É a mesma coisa que x ao quadrado Não existe Alguma dúvida? Então eu vou voltar pro x ao quadrado Então eu vou voltar pro x ao quadrado De 2x sobre x é que eu já sei que esse limite não existe Por isso que eu separei em 2 Deixa eu pegar aqui embaixo É isso a matéria lá de cálculo 1 Quem que é módulo de x? Módulo de x é x Se o x for maior ou igual a 0 E menos x Se o x for menor que 0 Não é isto? Então se eu tiver x sobre módulo de x Isso vai ser quem? x sobre x Se o x for maior do que 0 Opa Vai ser x sobre x Se o x for maior que 0 E vai ser x E vai ser x Sobre menos x Se o x for menor do que 0 Correto? Então eu posso escrever aqui x Sobre módulo de x x sobre x é 1 É 1 Se o x for maior do que 0 E é menos 1 Se o x for menor do que 0 Então de modo análogo Eu podia escrever aqui 2x Sobre módulo de x Se eu fizer as contas Vai ser 2 Se o x for maior do que 0 E vai ser menos 2 Se o x for menor ou igual Deixa eu colocar só menor Menor do que 0 Então se eu fizer o gráfico Aqui é o x Aqui é o y Quando o x for menor do que 0 Vai valer Menos 2 E se o x for maior do que 0 Vai valer 2 Aqui eu tinha x sobre x Quando x for maior que 0 Só que eu não posso dividir por 0 Então eu vou tirar o sinal de igual daqui E o sinal de igual daqui A mesma coisa aqui também Entendeu? Então essa função Aqui seria a função y Que são igual a 2x Sobre módulo de x Ela tem essa cara Até o 0 Ela vale menos 2 E depois do 0 Ela vale 2 Com isso Então se a gente calcular o limite Quando x tende a 0 Mais De 2x Sobre módulo de x Vai ser a mesma coisa Que eu calcular o limite Quando x tende a 0 Mais O x é positivo de 2 E o limite dá 2 Se eu calcular o limite Quando x tende a 0 Menos De 2x Sobre módulo de x Vai ser o limite Quando x tende a 0 Menos O x é negativo Então a função vale menos 2 Que dá menos 2 Então Os dois limites são distintos Logo Não vai existir o limite Quando x tende a 0 De 2x Sobre x ao quadrado Mais y ao quadrado O pessoal está falando não aí Eu nem sei Que eu tinha perguntado Que vocês responderam não Tenta falar no microfone Que Que é mais fácil Para mim responder Para eu responder Somos tímidos Oi? Nós é tímido Vocês são tímidos É nada É tímido Nada Conseguiu entender agora melhor? Porque eu tomei O x tende a 0 Mais E o x tende a 0 Menos Sim É tímido Não sei Que é mais fácil Que é mais fácil Porque eu tenho É tímido Que é mais fácil Querem mais outro exercício desse? Ah, é bom, né? Pelo menos se a gente tem dúvida, a gente já vai tirando. Se eu tiver o limite quando x tende a zero, de x ao quadrado, y, dividido por x à quarta mais y à quarta. Será que esse limite existe ou não? Vamos tentar? Se x for zero, fica o limite quando y tende a zero, de zero sobre zero mais y ao quadrado, limite quando y tende a zero de zero, que dá zero. Se eu fizer x igual... Vou fazer antes y igual a zero. Se eu fizer y igual a zero, vou fazer o limite quando x tende a zero. x vezes zero sobre x à quarta mais zero. x vezes zero sobre qualquer coisa dá zero. O limite também deu zero. Então, eu vou tentar o limite de x igual a y. Se eu pegar o limite x igual a y, fica o limite quando x tende a zero. Quando x tende a zero, de x ao quadrado, x dividido por x à quarta mais x ao quadrado. Vou trocar aqui, eu vou escrever o contrário. Vou escrever que o y é igual a x. Acho que fica mais fácil. Onde está y, eu coloquei x. Então, fica o limite quando x tende a zero, de x ao cubo, dividido por... Vou colocar o x ao quadrado em evidência. Fica x ao quadrado mais 1. Então, x ao cubo sobre x ao quadrado, eu cancelo. Fica o limite quando x tende a zero, de x sobre 1 mais x ao quadrado. Então, x tende a zero, zero sobre 1 mais zero, que dá zero. Então, eu peguei o limite quando y tende a zero. E o limite também deu zero. Será que o limite existe e dá zero? Ou será que ele não existe? O que vocês acham? Alguém? Eduardo, por que no y igual a zero, o x ficou só x e não x ao quadrado? Igual nos outros. Porque eu esqueci. Mas não altera o resultado. Obrigado. Imagina. Vamos tentar pegar outro caminho. Qual foi o limite anterior que a gente calculou? O limite anterior que a gente calculou era limite quando x e y tende a zero, zero, de x e y sobre x ao quadrado. Mais y ao quadrado. E esse limite não existia quando eu tomava o limite. Quando eu pegava o limite y igual a x. Não era? Tem alguma semelhança desse limite anterior que a gente calculou com esse que a gente está calculando? Está vendo que onde está x, está x ao quadrado e onde está x ao quadrado é x à quarta? Então, praticamente, para sair de um limite e chegar no outro, eu troquei o x por x ao quadrado. Se 1 eu fiz y igual a x, agora eu vou tentar y igual a x ao quadrado. Então, esse vai ser o meu caminho. Y igual a x ao quadrado. Então, fica o limite quando x tende a zero. x ao quadrado continua x ao quadrado e y vira x ao quadrado. x ao quadrado continua x ao quadrado e y ao quadrado. Fica x ao quadrado ao quadrado. Então, o limite quando x tende a zero. Fica x ao quadrado no numerador. E no denominador x ao quadrado ao quadrado é x ao quadrado. Então, fica 2x à quarta. Então, fica o limite quando x tende a zero. Cancelo x à quarta com x à quarta. Fica o limite de meio quando x tende a zero. E esse limite dá meio. Então, eu achei um caminho que o limite deu meio. Nos outros, deu zero. Então, o limite original que eu queria não existe. Tudo bem? Conseguiram acompanhar? Sim. Sim. Deixa eu ver se eu acho um outro limite aqui. Então, vamos ver se eu acho um outro limite aqui. tchau. E aí E aí E aí Vou passar agora um exercício para vocês tentarem fazer E aí 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 E aí